O nome desejado desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, o volante Igor Meritão fica muito próximo de acerto com Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador de 29 anos de idade, que vinha de uma temporada muito boa pelo Pumas do México, chegou um novo treinador por lá, não gostou muito das suas características, enfim, ficou mais no banco, um nome que já vinha disputado. Muito bem, a Série B de 2019 pelo Botafogo de Beirão Preto, a Série B de 2020 pelo Paraná, pela Ferroviária no Campeonato Paulista, esteve próximo do Goiás na Série B do Brasileirão, especulado também em outros clubes do futebol nacional e agora tem esse encaminhamento. Jogador muito próximo, para já não falar, fechado com o maior do Centro-Oeste, essa confirmação também do Jorge Nicola. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre esse jogador, até quando vai o seu contrato no Goiás, uma notícia positiva a respeito desse assunto, quais são as suas ideias de jogo, ele joga mais por um lado, é um primeiro ou um segundo volante, quero trazer para vocês um pouco mais de detalhes aqui em nosso vídeo. Só onde começamos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás tem também o nosso canal de cortes, vai lá, se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.500 inscritos por lá também, que já está bem próximo, beleza? Sobre o jogo de hoje contra o Coritiba, às 8 horas da noite, vou postar para a gente análise, o pós-jogo desse duelo amanhã, na terça-feira, na parte da manhã, combinado? O apoiador do canal é o Brasil Ova Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo, nesse começo de semana, por apenas R$11,00. Isso mesmo, para veículos de pequeno porte, a partir de R$11,00 você já encontra um serviço muito bom, muito completo do Brasil Ova Rápido, além de várias outras opções, como por exemplo, um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado, banco de couro e muito mais, você encontra com o nosso apoiador do canal, sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e também, em Aparecida, 3 unidades na Avenida Rio Verde, também outras opções no Jardim América e no setor Leste Vila Nova. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Instagram, para você observar também outros serviços completos, o link do site para você entrar em contato com o WhatsApp, ver ali alguns outros preços, agendar também o seu horário no Brasil Ova Rápido, tanto na descrição do nosso vídeo e mais informações também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse encaminhamento da diretoria do Goiás, já está muito próximo de fechar, para não dizer fechado, só para a gente ter cuidado com as palavras, mas já está muito próximo, inclusive, a caminho de Goiânia, que é o volante Igor Meritão, 29 anos de idade, ele que é canhoto, estava no Pumas nesta última temporada, essa informação foi confirmada inicialmente, lá pelo Twitter do Jorge Nicola, muito obrigado a ele, ele garantiu que o jogador já estava próximo de reforçar o Goiás, confirmação ainda no último sábado. Também uma informação importante, lá do jornalista, o Sérgio Sanches, do futebol mexicano, ele garantiu que o jogador foi procurado para algumas equipes da Série B, e também do futebol do México, o Querétaro tinha um interesse, por exemplo, no seu empréstimo, e também de clubes dos Estados Unidos, mas que o sonho do atleta é jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, e seria emprestado a um clube do Brasil, naquele momento o Sérgio Sanches ainda não tinha, essa confirmação que o clube brasileiro da Série A interessado, já bem encaminhado com o jogador, era o Goiás, e um contrato de 18 meses, ou seja, um ano e meio de vínculo, algo bem grande, ou seja, até o final da temporada de 2024, até dezembro de 2024, seria esse vínculo do Igor Meritão, o empréstimo do Pumas para o Goiás. Essa informação também foi confirmada lá pelo portal Somos News, do México, garantiu essa chegada do jogador, outras confirmações também de clubes interessados em contar com o atleta, verifiquei também algumas fontes, e de fato o jogador está sim, muito próximo do Goiás, inclusive em algumas fotos que ele postou no seu Instagram nesses últimos dias, já falando, se preparando, ele está passando um dia de férias, se preparando para um novo destino, um coraçãozinho verde, então de fato o Igor Meritão está sim, fechado com o Goiás. É sobre, o que eu posso falar aqui para vocês? Ah tá, inicialmente sobre o seu contrato, ele foi comprado em definitivo do Pumas, inicialmente ele chegou para a temporada de 2021-2022, no calendário do futebol mexicano, inicialmente por empréstimo, mas ao final da temporada passada, com 45 jogos, grande parte deles como titular, acabou que o Pumas garantiu a sua compra, então tem um contrato longo no Pumas, não consegui verificar até quando vai, se não me falha a memória, em um vídeo que o Jorge Nicola gravou, de um suposto interesse do Palmeiras, enfim, uma especulação nas redes sociais, o seu contrato no Pumas era até dezembro de 2025, mas não consegui confirmar essa informação. O fato é que ele chega de empréstimo ao Goiás, no mínimo até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelas informações do futebol mexicano, o empréstimo até dezembro de 2024, e ainda pertence ao Pumas, não mais a Ferroviária do Campeonato Paulista, onde ele jogou muita bola na primeira divisão de 2021. Acontece da seguinte forma, foi uma indicação do técnico pintado, ele que trabalhou na Ferroviária em 2021, indicou o Igor Meritão para o Goiás. Tanto o Igor quanto também o Rogério, aquele ponto esquerdo de São Paulo, esporte, enfim, bastante rodada no futebol brasileiro, os dois jogadores ficaram próximos de acerto, com a diretoria Alviverde. A questão é que chegou o Pumas na parada, um clube bem mais badalado, da capital do México, com disputa também da Liga dos Campeões da CONCACAF, inclusive eles foram vice-campeões na temporada passada, perdendo apenas a final para o Seattle Soldiers dos Estados Unidos. Então o Igor Meritão acabou vindo nessa possibilidade de ir para o futebol da América do Norte, tanto ele quanto também o ponto esquerdo de Rogério, e agora o Goiás tem essa nova oportunidade de contratar o jogador. Acho sim uma boa contratação sobre as suas principais características de jogo. 1,86m de altura, é um volante bem forte fisicamente, Canhoto geralmente atua mais pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui para a gente o seu mapa de movimentação nessa atual temporada lá no futebol mexicano, né? Pode observar que ele faz uma função mais central, mas caindo principalmente ali mais pelo lado esquerdo. Tem uma excelente saída de bola, eu pude observar da seguinte maneira. Geralmente ele joga como um segundo volante, caindo pelo lado esquerdo, não, como pode dizer, não é aquele cara que vai ser o principal responsável na parte de marcação. A Jura também, mas ele é um segundo volante com boa saída de bola, inversão de jogadas, bate bem na perna canhota também em finalizações de longa distância. Então ele pode tanto aparecer lá na frente para eventualmente finalizar de fora da área, distribuir uma jogada, fazer um cruzamento, quanto também na parte de marcação, é aquele primeiro homem a chegar na marcação adversária. Fazer maior pressão, é muito forte fisicamente, tem a passada bem larga, né? Então mesmo não sendo um grande velocista, essa sua altura de 1,86m ajuda bastante nesse quesito. Então é um segundo volante de muita pegada, morde muito em cima, né? Na marcação adversária e também nessa distribuição de jogadas. Na saída de bola, geralmente ele é o primeiro homem no Pumas, então pelo menos do que eu pude observar, é isso. Na marcação, ele é um segundo homem. Na parte de saída de bola, é aquele primeiro entre os zagueiros. Não costuma baixar muito entre os zagueiros para fazer a saída de jogo, pelo menos nos vídeos que eu assisti dele lá no futebol mexicano. Mas o técnico português, o Armando Evangelista, que utiliza muito isso também, acredito que o Meritão no Goiás seria um segundo volante. Com essa boa chegada, essa intensidade de jogo, né? Que o Armando Evangelista já comentou bastante também, essa inversão de jogadas, uma marcação forte também no meio de campo. Gosto muito das suas características e não é de hoje, né? Tem uma boa presença também na parte ofensiva, chuta de fora da área. Como eu falei, é óbvio que dentro de campo as coisas podem acontecer de maneira diferente, mas dentro desse atual cenário, acho um jogador muito interessante para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa. Não acho que a posição de volante seja a principal carência dentro do atual elenco do Goiás. Não acho mesmo. Mas dentro das possibilidades, se foi uma boa alternativa, acho que chega muito bem para somar dentro desse elenco do Goiás. E aí, ver, divisando essa sequência muito dura da Série A do Brasileiro. Para falar aqui um pouco mais sobre a sua carreira, o jogador que já havia demonstrado essas mesmas boas virtudes, essas características de um volante ofensivo, boa saída de bola, finalização de longa distância, tanto no Botafogo de Ribeirão Preto, na Série B de 2019, quanto também pelo Paraná Clube. Em 2020, acabou sendo rebaixado naquele ano, mas fez uma ótima temporada, com 33 partidas na Série B, dois gols marcados e uma assistência. Ele que é natural de Monte Alto, essa cidade, se não me falha a memória, no interior de São Paulo. Começou ali no Monte Azul, passou também no Santa Cruzense em 2016, Botafogo da Paraíba, 15 de Jaú, e se destacou pelo Velo Clube, na segunda divisão do Campeonato Paulista, em 2018, marcando 4 gols em 20 jogos. Foi contratado pela Ferroviária, jogou bem o Paulistão de 2019 também, com 9 partidas e 1 gol. E foi repassado ao Botafogo de Ribeirão Preto, naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Foi mais titular do que reserva, das suas 29 atuações, vou pegar aqui para vocês, na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele marcou 1 gol e também deu 3 assistências. Ele foi titular em 15 delas. Começou como reserva, acabou terminando como titular, também de uma forma interessante, né? Sendo jogador a agregar dentro do elenco. Para 2020, um bom Campeonato Paulista pela Ferroviária, um gol marcado em 8 jogos, e na Série B também do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Paraná Clube. Acabou sendo rebaixado naquele ano, na temporada de 2020, porém, das suas 33 atuações pelo Paraná na Série B, 32 atuações. Ele foi titular em 30 delas e levou apenas 5 cartões amarelos. Chega no futebol mexicano, com muito cartaz, né? Ele ainda faz um Campeonato Paulista muito bom também, pela Ferroviária em 2021. Foram 2 gols em 12 jogos, titular absoluto. Chega no Pumas com esse empréstimo até o final do ano. É um nome que, inicialmente, lá no México, até repercutiu mal, porque é difícil deles entenderem essa parte do Campeonato Paulista, né? Na teoria, e na prática, né? Melhor dizendo, o Pumas estava contratando um jogador da 4ª divisão. Mas a gente sabe que o Campeonato Paulista, no primeiro semestre, ali, no primeiro trimestre, né? É o principal campeonato no cenário brasileiro. Então, apesar dessa boa temporada, ele chegou lá desacreditado no futebol mexicano, pela imprensa, por alguns torcedores, mas conseguiu dar a volta por cima. Em 45 jogos, ele foi titular em 35 deles. Pegando os principais, na Liga dos Campeões da CONCACAF, em 8 partidas, ele foi titular em 6 deles. E durante toda a temporada, levou 9 cartões amarelos. Agora, no ano 22-23, com a compra em definitiva do jogador, a troca de comando, né? O jogador acabou perdendo um pouco de espaço lá no futebol mexicano, só somando apenas os jogos no Campeonato Mexicano. 24 atuações, 20 delas como titular. Ele que deu uma assistência e levou 6 cartões amarelos. A última partida dele aconteceu no dia 30 de abril, né? Então, tem um tempo grande que ele não joga, contra o Monterrey. Ele entrou faltando 30 minutos naquela derrota do Pumas por 4x1. Um jogador que não atua desde o final do mês de abril. No mês de abril, em geral, ele até começa como titular, acaba perdendo a sua condição. Não foi inscrito para o clausura, digamos assim, a fase final do Campeonato Mexicano. Ficou insatisfeito e tem esse desejo, né? Esse sonho de jogar a Serie A do Brasileirão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A respeito do Igor Meritão, 29 anos de idade. Já foi especulado também, né? Por outros clubes do futebol brasileiro. E agora, fechado com o Goiás para a sequência do ano. Se você acha que chega para ser titular, para a composição do elenco, pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Só uma última impressão. Como eu falei, é um jogador que já tem carimbo de Serie A? Não é. Mas pelo enredo geral, eu vejo sim como uma boa contratação. Porque a gente sabe que o Goiás não tem essa grana toda. Pega um jogador que vem, beleza, em baixa, na questão de atuações. Foi preterido pelo técnico, né? Lá no futebol mexicano. Mas no geral, vem de duas temporadas muito fortes. Tanto no Pumas, tanto também na Ferroviária, no Paraná, na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma realidade diferente, mas pela parte financeira do Goiás, entendo sim como uma excelente contratação. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever também em nosso canal. E ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar outros vídeos aqui na tela final. Você encontra o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. E o link do Brasil Lupa Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!